Sejam bem-vindos a Five Nights at Freddy's Security Breach Pô, o povo vai achar que é trailer de novo, cara Olha que legal Ele não canta muito bem, né? Porque eu não consigo escutar ele cantando nenhuma música Ó, ó Legal Isso me lembra uma música famosa, não lembra não? Nossa, eu tenho quase certeza que ele escreveu essa música em algum lugar Ele não canta nunca O microfone dele tá quebrado, família Bwemro Vai, canta Ih, fudeu Ih, perdemos, hein? Ih, acabou, acabou Ih Ih Já diria Casimiro Ih Tá Esse foi o jogo, espero que vocês tenham gostado Ah, eu sou ele Ih, eu estou dormindo, então eu abri o estômago do cacete e coloquei dentro Ih Meu estômago do cacete? Esse lugar está reservado para o cacete de beijos e bilhotes Isso não é uma área de jogo segura Ih, caralho É, filme é o PC, né? Ahn Brasil Tá, pressionei aí pra sair Ok Caralho 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 Ali Eu posso pular? Que jogo lindo É o primeiro final que eu posso pular Ai, eu vou chorar Olhar pela janela Cadê a janela? Caralho, primeiro enigma do jogo Achei a janela Por que não? Não sei quem ela é, mas ela está tentando me encontrar Não há algum outro jeito de você comunicar com mim Além de falar tão lento? Ah, pegue isso É uma novela de Freddy Fazwatch Tá, vou coletar Tá, tem um relógio Dá pra ver que horas são? Eu estou enviando uma mensagem encodada Oh, mas aí, enigma Hello, Gregory It is me, Freddy I will escort you to the main entrance However, I am unable to leave this room You should have no problem There is a button on the wall that will open the door to the back room I will make it accessible to you now Ok Ok, missões Encontre o botão Caralho, missão pica, mané Tá, falou de armário, né? Chat, eu não sou nenhum expert em armário Mas nada disso parece um armário Confere Isso aqui Ué, ele não falou algo de armário? Isso não parece um armário, velho Eu posso jogar? Eu quero jogar Tá Tá Tá, fechou Fechou Eu não gostei muito do FOV Parece, é Deve ser porque eu sou uma criança, né? Ele parece muito próximo Ah, pressionei pra salgar Ah, tá Tá, então tem algo pra salvar processo aqui É isso? Ou é aqui? Ixi, o que que tava escrito ali, família? Ah, é aqui? Subscrever o jogo salvo Tá O que que é isso aqui? Tá, é uma cabecinha Que era pra fazer mesmo? Tubulação, né? Ali em cima já é Ok Muito próximo, mané Tá Eu sei como agacha Eu jogo jogos Eu sou gamer Tá Sou gamer Ok É a proximidade que ele tá vendo Sei lá Não me parece muito Tá muito perto Uh, olha a moça ali, velho Quem é essa? Roxy, tá escrito Aham 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 Ok Ok Ela é meio Tem um ego inflado, né? Ego inflado Bonitona Pac Não sei o que The best Vambora, mano Vambora Tem como acelerar aqui? Qual que é o sentido, né? Tá Uma vez que você acelera Você só precisa apertar uma vez O botão de shift Não sou muito fã Desse tipo de mecânico Eu gosto de pressionar O botão de shift Quando eu quero correr Mas tudo bem Tá Tem alguém putaço ali Não muito feliz Né? Deve ser o Corey Batendo no jogo Porque ele perdeu o download Tadinho, mano Pô, fiquei bad, velho Na real Um choque Caralho Mas tá longe, né? Sei lá Pesquisa aí, mano Não faço a menor ideia Olá Valeu pelos dois Ah, é a Tica Caralho A Tica é braba, tá? A Tica é braba, tá? Que legal, mano Cara, esse jogo aqui Vai ser bem diferentão, né? Dos TNAFs Que ele já lançou, mano Muito diferentão, mano Ok Ok Olha lá Olha lá ela de novo Ah, na moral Virei fã da Tica, tá? Virei fã Virei fã Solinho brabo Solinho nervoso Ah, convenientemente Posicionado algo aqui Cai Olha quem é Virei fã Virei fã Virei fã Dela Nossa Senhora Tá dando umas travadinhas Nervosa Tá? Ahm Espero que na live Dê pra ver certinho E aí, mano Tudo bom? Ai Tudo bom Ai, adorei ele Muito fofo, né, mano? Pena que ele vai comer meu cu daqui um tempo Tenho certeza, mano Caralho Ô, tá dando umas travadelas massa, tá? Ai 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 Aham Ok Ok Eu preciso encontrar não sei o que Ler mensagens Fracasso de festa Caralho Fracasso, velho Encontre o passo de festa Eu peguei ali alguma baga Literalmente uma baga Pra cá dá pra entrar? Não dá pra entrar E Ah Um presentinho aqui, mano Fufo Parou Bateu, bateu Cara, tem alguém batendo aqui, mano Montgomery Gator Ah, era o cara que tava destruindo tudo ali Que a gente ouviu Cipá, né? Cipá Porque os outros tão ali se divertindo Não sei o que Aí aqui tem mais travadas Ih, isso aqui me observa, mané Tá louco, porra? Tá, ele tá me observando Meu Deus do céu Como trava esse jogo Será que é o jogo que trava? Olha, meu PC aqui é péssimo O maluco me olhando mesmo, velho O Energy Uh Oh, eu posso entrar? Eu posso ir o Energy? Ai, meu sonho Ai, eu sou o Energy, dude Let's go Nossa, meu sonho é no real, chat Virei eu fodendo o Energy, mano Oh, boy Tá, eu entendi bem, né? Não tem um fodendo canto que eu possa entrar sem esse cartão maldito Preciso escaçar esse cartão Moça Tá, não consigo cutucar ela aqui Não requer um passe de segurança nível zero Meu Deus do céu Esse maluco aqui tá destruindo o espaço dele Ok Tem como eu abrir? Caralho Tá tudo fudido a porta dele Eu acho que ele não é muito agradável não, né, mano? Eu acho que é ele que vai começar a ferrar tudo, se não me engano Aqui tem a Roxane Eu gostei da Roxane, tá? Ela é meio ego, né? Eu vi inflado Desculpa, eu tô vendo as minhas coisas Tô encantado com o game ainda O game é muito bonito Requer Fred Tá Então, quando eu sair com ele, eu venho pra Olá Ok Achei um cantinho aqui, bonitinho No mínimo Ah, um presente Eu ganhei um passe de foto Ah, é isso que eu precisava? Nem fudendo Eu achei que era um cartãozinho, sei lá Mas é um passe que eu preciso Show Ok Opa Vou learn Ah Foi bom Ela é tipo isso? É, eu acho que isso já não é uma boa ideia, né? Tá bom? Ok, virei um animatronic controlando animatronics, parte 1. Virei o Fredão. Ih, eu tenho energia, tá? Chega ao lobby principal de Pizzaplex. Era aqui, não era? Tava falando lá, Requer Fred. Aí, ó, eu sou muito bom, mano. Agora, descendo. Nossa senhora, como ele trava, mano, esse jogo. Tipo, ele dá uns freezes. Vocês viram algum gringo reclamando disso também? Ou eu pensei que é uma batata e tá fritando no game? Opa! Tá limpandinho, moço. Precisa de ajuda? Sem ajudar, tá? Oi, moço! Se você está aqui, diga algo! Ela está aqui, nós temos que voltar. Não se preocupe, Gregory. Mesmo se nós estivéssemos, você está seguro comigo. Ok. Tá. Então, é de boa eu andar com ele. É tranquilo. Tranquilo. Como assim eu estou quebrado? Eu sei que eu estou sem dinheiro, mas você vai manter uma dessa mesmo? Ué! Ah, você está quebrado. Você já surou no espelho, caralho? Filho da puta. Filho da puta. A cara dele, tipo, já é. O que tem aqui dentro? Eu disse que ela estava depois de mim. Eu disse nada. Eu vou manter você seguro. Vamos lá. Ok. Vamos embora, então. Ela não estava quebrada? Ué! A Vani... Ah, o nome dela é Vanessa, né? Vani. Vani de Vanessa? Tá aí? Tá aí. Olha o chat como vai já, mano. Começando brabo. Nervoso. Eu acho que eu tenho que pegar esse lance aqui, não? Hã? Tá, fez barulhinho, fez pux. Onde estamos? Estamos agora sob o Pizzaplex. Estes túneles de utilidade conectam todas as atrações. Nós podemos ir de qualquer lugar no edifício? Correto. Fazer Blast, Monte Golf, Roxy Raceway. Eles são todos acessíveis para o staff, com uma excelência suficiente, por exemplo. Ok, ok. Tamo bem. Até agora nada demais, só andandinho. Pra lá e pra cá eu não sei. Ixi, Maria, fodeu. Fodeu, family. Pouca energia. Mas cheguei. Tá, frete tá sem energia. Ele não pode dar até o começo da próxima hora. Entra aqui, caralho. Aqui, ó. Entra aqui, cara. Isso aqui é claramente o lugar que você... Aí, ó. E se eu entrar também? Ih, oi. Aê. Eu te adoro, cara. Melhor boneco ever, mano. Tchau. Será que eu tenho que fazer? Eu me perdi. Opa, vamos salvar o game. Beleza. Uh, eu tenho algo aqui, hein. Depósito de comida. Atenção, equipe da cozinha. Todos os materiais alimentícios devem ser guardados no fim do expediente. Chica foi pegar... Foi pego comendo do lixo da cozinha depois da hora de fechar. Os reparos são caros. E vão sair dos contra-cheques da equipe. Tá bom. Tá bom. Por que que eu recebo isso? Né? Afinal. Onde estamos? E let's go. Let's go. Uh, tá. Tá. Ok. Vai distrair com... Tá, mas e aí? Qual que é o plano depois? Tá, pressione o encontro para agachar. Quando você tiver agachar, fica mais difícil de te achar, hein. Ok. 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 You are good. You are safe. We are together. Tá. Aham, 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 aham. Tá. Caralho. Podia ter um jeito mais fácil de fechar esse... Espera, o jogo me ensinou a correr. Família, vai dar muita merda. Vocês já sabem. Regra número um de jogos de terror. Ensinou a correr, irmão? Prepara-te. Meu amigo. Aham. 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 Ah, safe, safe. Tranquilo, tranquilo. Não tá acontecendo nada, não. Jogo fácil, sem terror. Jogo tranquilaço, mano. Tá, aqui dentro tem umas paradas. O que é isso aqui? Aparentemente nada eu posso interagir com, tá? Aparentemente. Não sei se é true, velho. Talvez eu possa ser um burro. Bem possivelmente. Continuando. Só Boris. Que Boris... Olá. O que é isso aqui? Proibido réptiles. Tá? Você aí que é o réptil. Aham. Beleza, beleza. Vou anotar aqui, tá? Você tá com ele atrás de mim? Meu amigo. Let's go. Gostei, gostei. Aham. 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 É... Alô? Aham. Voou, voou. Ah, nem fudendo. Finaf? Onde você viu que só tem 15%? Onde você viu que só tem 15%? Aham. Não se preocupe. Você deveria ver uma interface na mesa de segurança. Espera. Aham. É aqui. Olha a energia. Aham. Você pode agora ativar os protocolos de segurança. Onde você pode ativar os protocolos de segurança. Onde você está conectado com o sistema de segurança de segurança. Essas bocas na sua mini-map. São perto das câmeras de segurança. Quando o movimento é detectado pelos sensores de câmera. Você deveria ver os ícones de alerta. Onde você pode ver os ícones de alerta. Espegue entre as câmeras. Para encontrar um caminho seguro para sair do ofício. Para entrar no lobby principal. Meu Deus. Eu preciso traçar o meu trajeto? Tá de sacanagem né filho da puta? Tá. Eu acho que eu entendi. Ah. Entendi. Entendi o rolê. Calma. Salveu o game. Foda-se. Tá bom cara. É só me deixa jogar. Tá. Esconda-se. Tá. Ele tá passando aqui. Tá indo para onde? Exatamente moço. Acho que é para o outro lado né. Tá aqui na minha esquerda. Se eu for para a direita então. Aí ó. Matemática básica. Ok. Eu vi. Eu vi. Aham. E agora é só passar para cá. GG passei pela porta é nois. Brincadeira de criança hein mané. Brincadeira de criança. Como é bom. Aham. Cara esse lugar é muito bonito né velho. Sei lá mano. Não. Não. Espera. Eu ainda estou aqui. Agora o que eu deveria fazer? Que inforçoso Gregory. Você perdeu sua chance. Mas ainda há esperança. Você deveria ser capaz de escapar quando a segurança... Às 6h. Às 6h. Agora. Meu amigo. Tá bom. Tá bom. Minha especialidade. Ser self. Ixi. Que que é isso aqui? Ou. Se eu passar na sua frente eu chamo atenção? Só para saber mesmo. Ah. É. Ah. Relaxou. 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 É a meme. Como é que ela chegou em mim tão rápido? É a minha pergunta né. Eu olhei para trás e tinha um bicho mano. Será que ela deu teleporte na minha cara? Quer dizer. Na minha bunda. O que eu preciso fazer? Não chamar atenção. É só ficar parado? E a GG? Ganha o game? Ok. Uma noite no museu. Versão FNAF. Confere? Não me viu. Aqui ó. Invisível. Olho nu. Tá bom. Nu. Quase que eu morri. Será que esses amarelinhos também me veem? Tipo. Será que eles denunciam onde é que eu estou? Nem mano. Aparentemente. Ah. Qualquer barulho. Nada que está acontecendo aqui tá? Juro. Prometo. Eu ganhei um pass card. Qual que é o item que eu tenho? Nossa. Mas olha o tanto de câmera mané. É. Tá. Tem umas camerazinhas aqui. Tem umas camerazinhas legais aqui. Ah. Roberto. Só tá andando em círculo. Cala a boca. Eu sou um expert gamer. E sei o que eu estou fazendo. Ah. 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 Tá. Tá. Pera aí. Melhore. 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 Melhore o passe de cortesia na máquina de melhorias. Ah. Nem fudendo. Não me viu não. Tá. Tem um maluco ali correndinho. Mano. Tá. Esse maluco aqui. Tá. Ele não tem um campo de visão muito amplo. Pelo que eu posso perceber. Aham. Aham. Tá. Eu não vi nada de melhoria nesse cu mano. Meu Deus do céu. Eu só tô indo tá família. Me deseja sorte aí. Esconda-se. Caralho. Eu posso me esconder no carrinho. Qualquer coisa eu tô preparadíssimo. Tá. Eu acho que... Ela tá vindo ou ela tá indo? Ela tá indo. Perfeito. Já posso subir aqui. Tranquilão na montanha. Passei hein. É nóis que voa. Eu contra tu. Tu contra eu. Esse ticket não funciona. É nóis. Tá. Eu preciso par esse bagulho em algum lugar. Que eu ainda não me localizei. Muito bem no mapa. Ah. Oi. Haha. Tá. Tem alguém aqui. Dando aquela checagem. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Acabou, acabou, acabou. Acabou o desespero. Cara, eu não sei nem pra onde eu tô mané. Eu sei que eu tô. Tá ligado? Olá. Cara, eu não duvido nada que seja também. Mas você vai me matar? Uh, eu acho que é aqui hein. Eu acho que é aqui. Achei. Achei. Que tensão. Ah, segura na minha mão. Eu achei. Aí é foda. Eu achei o ímã do Mr. Hippo. Ah mano, me veio algo bom cara. Nem fudendo que eu tô numa área bônus. ATM. Ah, não. Cadê o Renan? Porra mano, saudades do Renan, mané. Porra, meteram o ATM mano. Meteram o ATM no game. Pô, eles claramente vêem nossa live né. Claramente Scott Coulton provou assistir nossas lives. Tá? Ele provou. Esse aqui é um gesto de carinho de Scott Coulton. Suave, suave. O campo de visão dele é ruim. Suave, tamo indo. Eu sou muito bom, mané. Eu até agora não achei nada que eu possa fazer, tá chat? Ai, aqui tem vidro. Ok, me adiantei. Tá. Hum. Ninguém me vê, ninguém me viu. Tá, o que que eu peguei? Dinheiro fácil. Meu primo trabalhava aqui, ele disse que os imãs zoam com as máquinas de bilhetes. É só ir para o fastpad. Você pode, não sei o que, blá, blá, blá. Tá, chat. Eu continuo sem entender o que eu tenho que fazer. Alguém sabe, mano? Tem teu elevador? Ah, tem elevador? A missão é que eu preciso achar uma cabine de melhorias. Mas eu olhei, 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 olhei e não vi nenhuma. Se eu não... Se vocês viram e eu não, me perdoem. Esse aqui é uma cabine de foto. Tá, eu não entrei aqui ainda. Pode ser esse o lance. Pode ser esse o lance. Hum. Se você passar por aqui... Você é um robô deus gamer. Aui. Ok. Passei para a cozinha. Olha o prato, chat. Puta, eu posso quebrar o prato, mas não vou, não. Uh, abriu. Tô rondando tudo o que eu posso, mané. Tô rondando tudo o que eu posso. Tem aqui uma pizza. Quero uma pizza, hein, velho. E é de bom tamanho. Ahn... Opa! Ah, deu erro! Pô da puta! Na verdade, né? Ah, que legal! E, mas serve para isso, então? Sim! O magnet escravou a máquina! Uh! Caralho! Mas peraí, eu achei o... Nossa! Eu sou muito bom. Eu não sei se vocês entenderam. Mas eu peguei o imã... Antes mesmo. Nossa, eu sou muito bom, mané. Eu sou muito bom. Eu peguei o imã. Hã? Tem como pegar o imã de volta? Não. Eu peguei o imã antes de saber que eu precisaria dele para o meu objetivo. Se eu não sou um gamer... Eu não sei quem é. É. Mas o que tem pra cá? Uh, tem uma sacola. Peguei. Oi, Dave! Reclamação de cliente. Vocês deveriam demitir o Dave. Ele é um saco. Chupa, Dave! Caralho! Eu concordo, hein, mano? Eu não gosto do Dave. Tá, eu vou embora. Acho que aqui já deu pra mim. Já deu o que eu tinha pra fazer. E agora o meu objetivo é... Use o passe da creche para entrar na creche. Eu lembro onde ia a creche. Que eu até cheguei lá e ele falou assim... Ah, melhora aí o seu ticket. Você é ruim. Vou até correndo. Ha! Nunca nem me viu, mano. GG já era. Entrei, é nóis. Vambora. Tchau, tchau.